Fala galera, tudo de boa? A quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando aí de quando será o lançamento e onde você vai poder assistir Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada dublado. É isso mesmo, quando eu falo segunda temporada dublado, galera, é o arco aí do Trem Infinito e também o arco aí do Distrito do Entretenimento, que foi aí um sucesso nesse ano de 2021 e também nesse ano de 2022, que foi o seu encerramento. Que foi algo aguardado aí, galera, por fãs do mundo todo de Demon Slayer. Mas o que todos os fãs aí estão aguardando aí é a dublagem oficial da segunda temporada de Demon Slayer. E no vídeo de hoje falarei sobre isso e das informações que eu tive atualmente. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, galera. A minha meta aí pra esse mês de maio é bater 40 mil inscritos. Conto com a ajuda, galera, de todos vocês. Conto mesmo porque cada like, cada compartilhamento, tudo vai estar ajudando o canal. A meta de likes é de 200 likes e de 50 comentários. Vocês comentam aí, galera, qual o seu personagem favorito de Demon Slayer e em seguida comenta o seu Hashira favorito. O meu personagem favorito, galera, é Zenitsu e o meu Hashira favorito aí, galera, é Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. E logo após isso, galera, você deixa uma hashtag canal do Bucky para eu mandar salve no próximo vídeo. E só pra finalizar os recados, galera, na descrição eu vou deixar aí o meu link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Aí o quarto grupo do WhatsApp. E além disso, eu vou deixar aí o link direto pro meu Instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que tem um vídeo aqui no canal, eu jogo lá no Instagram para todos vocês. E antes de começar, vamos dar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para Eliane Santos, para o Lucas Gabriel, para o VWnerd, meu amigo que sempre comenta, para o Ramon Games, para o Zen.mp4, para o NHY, para o Igor Alves, para o Piro Games, para o Zix Games, para o Link e Zeldinha, para o Dudu, para o Michel Bugado, para o Rafa GG, para o Artu0.1, para o Gustavo William, para o José Bruno, para o Theo Machado e o último aí, GDA Kyrian. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, galera, bora começar. Bom, galera, como sabemos atualmente, a única coisa que temos dublado, entre aspas, da segunda temporada é o filme de Demon Slayer. Mas aí o filme foi adaptado em arcos, em episódios, tivemos aí sete episódios. E não temos a dublagem atualmente desses sete episódios. E também os dois episódios do arco do Distrito do Entretenimento, que já acabou, galera, recentemente, acabou em fevereiro. Então, assim, passou em torno de três meses e nada da dublagem oficial. Nem é uma notícia, nem algo assim semelhante. Mas o que acontece, galera? O que acontece com tudo isso? As retentoras oficiais do anime aqui no Brasil é a Crunchyroll e a Fanny Mitchell. E até agora eles não se pronunciaram com a dublagem brasileira aí, no caso, para disponibilizar para todos nós. Também não podemos esquecer, galera, aí no caso, a Netflix, que também tem aí a sua primeira temporada completa de Demon Slayer, e também tanto como legendado e como dublado. E também os humores aí da Warner querer aí trazer Demon Slayer para o seu catálogo de animes. Mas, Bucky, qual seria a notícia? Qual seria a base? O que acontece, galera? No Yahoo do Japão, foi informado que ia fazer aí, que ia ter a dublagem em inglês aí de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba a segunda temporada no início do segundo semestre. É isso mesmo. O segundo semestre aí de 2022 teria a dublagem em inglês oficial de Demon Slayer a segunda temporada. Então, assim, para vir em português, galera, muitas das vezes o anime tem que ser dublado em inglês para depois ser dublado em português. Então, em torno aí de mais uns dois meses. Então, no caso, se em junho tivermos a dublagem de Demon Slayer a segunda temporada em inglês, e daqui a dois meses, no caso, julho e agosto, teremos em agosto dublado em português Demon Slayer a segunda temporada. E o que pode acontecer também, galera, como aí não só a Crunchyroll e a Funimation, que são aí as retentoras de transmitir o anime aqui no Brasil, tanto a Netflix e a Warner, se quiser entrar aí na briga, eles podem estar aí lutando para a dublagem ser muito mais adiantada aí do que seria em agosto. Eles podem trazer até mesmo em julho, ou então até mesmo no mês que vem, no mês de junho. Mas, assim, é algo que a gente tem que esperar, é algo que a gente tem que estar aí sempre alienado e sempre atento a qualquer novidade referente a isso. Mas as informações que temos no momento sobre Demon Slayer a segunda temporada dublada é essa. Primeiro vai ser lançado aí no segundo semestre de 2022, no começo do segundo semestre vai ser lançado em inglês, para depois aí vir em português. Não tem nada oficial que vai vir assim que chegar a dublagem em inglês, vai chegar em português, não. Mas, geralmente, aí, digamos, 95% dos animes que é dublado em inglês, sai do japonês, vai ser dublado em inglês, em torno aí de dois meses, no máximo, ele é lançado aí a dublagem em português aqui do Brasil. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Quando tivermos aí o local, quando tivermos a data, até mesmo nem a data. Se aparecer já ou achar, pode ter certeza, galera, que eu vou postar para todos vocês aqui no canal, para assistirem Demon Slayer, que mete isso no Yaiba a segunda temporada dublado em HD, Full HD, tudo perfeito em 4K, enfim. Mas assim, galera, sempre esteja inscrito aqui no canal, deixa o sininho ativado, para não perder mais nenhuma novidade sobre Demon Slayer e o mundo dos animes. E, claro, esta semana ainda eu vou trazer outras novidades sobre vários animes e coisas aí desse mundo nerdístico chamado Família Otaku. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!